Ainda que eu fale, livra dos anjos, se não amo os meus irmãos, só como um sino a ressoar, se não tiver em mim a caridade, se não tiver em mim a caridade, se eu conhecer todos os mistérios, mas não amo os meus irmãos, só um metal a ressoar, se não tiver em mim a caridade, se a minha fé transpuser montanhas, mas esqueço os meus irmãos, nada me pode, eu nada sou, se não tiver em mim a caridade, se não tiver em mim a caridade, a caridade, tu sofre e crê, tudo espera, tudo suporta, não pensa mal, nunca se evita, se não tiver amor eu não sou nada, se não tiver amor eu não sou nada, agora vimos como no espelho, mas depois vemos face a face, agora a fé, agora a esperança, mas a maior é sempre a caridade, mas a maior é sempre a caridade, mas a maior é sempre a caridade, agora a fé, agora a esperança, mas a maior é sempre a caridade, agora a fé, agora a esperança, Mas a maior é sempre a caridade